Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar de Vikings aqui no canal. E dessa vez eu vou falar sobre o final da série, que após incríveis seis temporadas, chegou ao seu fim. E quem me acompanha aqui no canal sabe que toda vez que uma série que eu curto, amo e acompanho, chega ao fim, eu venho aqui e presto uma grande homenagem à série. E é claro que eu iria prestar minha homenagem a essa série maravilhosa que é Vikings, pois quem me conhece sabe o quanto eu amo essa série sensacional. Inclusive, muita gente conheceu o canal por causa dos meus vídeos emocionais sobre a série. E como eu amava fazer esses vídeos, fazer as reviews e os vídeos de teorias de Vikings, sempre me trazia muita, mas muita alegria. E por isso eu fiquei tão triste dos últimos dez episódios da série serem lançados tudo de uma só vez. Pois eu queria que os últimos momentos de Vikings tivessem aquela expectativa de aguardar uma semana para saber o que ia acontecer. Ah, e vale lembrar que esse vídeo vai conter alguns spoilers da segunda parte da sexta temporada da série. Eu confesso pra você que num todo eu gostei muito dessa sexta temporada, até porque ela conseguiu entregar algumas coisas bem interessantes. Eu, por exemplo, gostei muito do final do B. Eu gostei da forma que a série retratou a jornada dele. E eu gostei de ver o B feliz, até porque eu gosto muito do personagem. E um dos momentos que eu mais gostei dessa segunda parte da sexta temporada foi como ela retratou o final do Bjorn. Eu vou falar uma coisa aqui pra você. Eu achei aquele momento simplesmente incrível, maravilhoso, e me fez lembrar o final do Ragnar. E fiquei muito, mas muito emocionado. Eu só não gostei muito da forma que a série retratou a morte da Lágueta. Até porque, na minha opinião, aquela cena merecia ser um pouco mais grandiosa por tudo que a personagem representou na série. Porém, eu gostei demais da homenagem que a série acabou fazendo para a personagem. Aquele último ato dela, das pessoas se despedindo da personagem, realmente foi muito lindo, muito emocionante. E eu confesso pra você que aquele momento mexeu demais comigo. Até porque quem me conhece sabe o quanto eu amo a personagem. Falando nisso, um dos grandes méritos de Vikings foi como a série conseguiu construir os seus personagens. Os personagens da série são tão maravilhosos que eles sempre conseguiram dividir opiniões. O único que não dividiu opiniões era o Ragnar. E diga-se de passagem que personagem incrível foi o Ragnar. Inclusive, um dos grandes méritos da série foi conseguir se manter grandiosa mesmo após a morte do seu protagonista. E voltando a falar em personagens que dividiam opiniões, é claro que eu tenho que falar do Aiva. Até porque quem me conhece sabe que eu nunca gostei do personagem. Mas reconheço que o personagem do Aiva sempre foi algo acima da média. Mas por eu não ter simpatia por ele, não consigo ter uma opinião concreta sobre a cena da morte dele na série. Eu aproveito pra pedir pra você deixar aqui nos comentários o que você achou da cena final do personagem. E ao falar sobre a forma que a série retratou a morte do Aiva, eu me lembro da única coisa que me decepcionou na série, que é a forma que ela retratava alguns fatos históricos. De uma forma muito, mas muito displicente. Mas para compensar esses erros históricos, a série sempre nos entregou episódios com batalhas incríveis. A Batalha de Categate na quinta temporada e a Batalha de Paris são simplesmente incríveis. Imaginar que Vikings começou sem fazer muito barulho e acabou se tornando, sem dúvida nenhuma, uma das maiores séries dessa década. Eu confesso pra você que eu ainda não me acostumei com a ideia que Vikings acabou, mas entendo que a série precisava chegar ao seu fim. Pelo menos eu não vou ficar órfão desse universo sensacional, pois o spin-off da série, que vai se chamar Vikes Van Halen, vem aí. Então é isso, essa é a minha grande homenagem a Vikings, até porque a série merece todas as homenagens. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre amei muito a série, sempre me emocionei com ela. E esse vídeo é muito mais com a crítica, com spoiler. Como eu disse no início dele, é uma homenagem à série, até porque Vikes merece muito, mas muito ser homenageada. E você, já assistiu a segunda parte da sexta temporada de Vikes? Gostou do que viu? Esperava algo a mais? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais com a Robinho e que é o Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!